Tô de boa, eu peguei um porto ali agora, dá pra recrutar mais coisas. Só preciso chegar ali nas minhas águas. Que é passando pela bota. Pode ser que eu venha no ataque, mas vambora. Aqui eu vou colocar uma fazenda já, porque vamos aclamar de comida. Não vou cobrar, a gente não tá cobrando tributo. E governador? Hum, governador vai dar pra colocar agora. Os porto que é militar. Vixe, mais quatro do Skuller, não dá pra aguentar no começo agora não. Que bonitinho ele cuidando do Skuller. É né, faz parte. Meu, lá em cima tem uma cidade que tá com o Skuller menos três. Menos três de Sanitation, na verdade. O que eu tenho aqui? Elyria. Você está bem-vindo. Mas essa bem-vindo pode ser uma... Mas eu não vou até aí você não, Elyria. Não é moral, velho. Não é forte, né? Essa época que os caras chegavam lá pro... Você sabe o que é BK? BK? Bolt King. Aí os caras... É foda, velho. É totalizado de fato histórico, mano. Ah, desvizinho. A vergonha da profissão. Não, nessa época eu não tinha Burger King, então era Bolt King. Acho que é isso. Não, não passa o turno não, cara. Por quê? Estou com medo aqui, novamente não. Então tá bom, a gente espera. Quando você tiver meu bem, a gente passa. Vamos pro Fasmafobia, então? Caralho, o cara quer ir pro Fasmafobia. Você vê o nível que ele tá de medo dos romanos, ó. Cara, eu não tô com medo, eu tô respeitando. Na verdade, acho que eles vão atacar Viena. Viena tá menos defendido. Você é a primeira linha de defesa contra os urnos aqui. Se eles atacarem Viena... Eu fico feliz, porque daí depois eu pego Viena. Viena. Que vergonha, romando a Itália. Olha o que a Itália fez na Segunda Guerra. Pois é, por isso que Roma não... Nossa, ó. Romperam o cerco ali. Oh, no... Ué, por que que pegou só um? Quem rompeu o cerco se tá no turno dos juts? Ah, eu posso lutar com eles? Por que que eu posso... Não, obrigado. Não sei que batalha que é. Se é que eu tô vendo aqui, se não é obrigado, não. Não, tá escrito aqui, ó. Você está atacando... Western Home Empire. Com o que é? Os juts atacaram e depois a gente puxaram. É um exército aqui, não tem nada dos juts. Nossa, por que que eles atacaram os seus tontos? Porque você tá de reforço. Mas eu tô de reforço... Cara, eu vou... Não sei o que eu faço aqui. Se quiserem eliminar o exército, a gente dá pra dar resolução automática. Oi? Não dá pra dar uma automática? Dá. Então, você já limpa o exército deles aí. Mas aqui... Só tem um exército, meu lindo. Tá meio a meio. A batalha tá meio a meio. É, cuso, então. Declina em ataque. É verdade, eu posso declinar o ataque. Pensei que eu era obrigado aí. É, eles estão... Pegaram agora aqui a defesa, né? Essa cropa. Helren não tem Valheim? Acho que não, né? Só não tem, né? Não, não tem. Não possui. Não possuo. Só apertar aquele espelho. É verdade, né, Brevin? A Itália... Os romanos, né, no caso. Por que que você acha que eles perderam, né? Itália, né, cara? Ah, agora eu vou sofrer ataque de tudo quanto é canto aqui. Você atacado de novo? Não, ainda não. Mas eu vou ser, né? Não ganho nada, confia. Ah, quatro exércitos me atacando. Confio, os caras fizeram um bolinho no meu rei aqui. Na verdade, meu rei agora tá nas... Tá só na desiniciativa. Trabalhando na RH. Não atacaram, velho. E saíram com a tropa de... Saíram com a marítima daqui. Essa sacerdotisa sua que tá em Lugdunas, você pode colocar ela mais perto das fronteiras, pra você ver da onde os caras tá vindo. Uhum. Vou colocar ela nessa fronteira daqui, ó. Não sei por que eu não tinha colocado ela aqui ainda. Olha, eles tão na cidadezinha ali, só esperando, tá vendo? Segundo, viu? Esse bando de safado. Tá, aqui eu posso... Tem mármore ali. Ingênua. Tom? Eu tô upando aqui meu parceirinho. O objetivo dessa série é destruir as duas romãs? As duas, não. Mas principalmente a do ocidente. Sim. Hum... Aqui eu tô recrutando ainda. É muito trabalho de eu destruir a do oriente, quando você tá longe, viu? É muito longe, né? Aí você ainda tá sob a pressão dos Unos, enquanto você tá lá atacando ela. Mais um turno aqui. Vai dar rebelião em Narbo. Eu não vou... Não vou mexer na rebelião ainda. Vou deixar a story por enquanto. Hum... Nós vamos upar aqui... Os nossos diques. Porque... Aqui nós temos o Gold, né? A gente vai ficar pegando ouro sempre. Quantas cidades que os romanos estão aí na diplomacia? Oi? Quantas cidades que os romanos estão aí na diplomacia? Os romanos... Eastern... Não, Western. Regiões 34. Então 34 aí, Filipe. Na província, mais regiões. Na província, dá pra saber. Não é. Essa região aqui que eu tava vendo, né? Aqui dá pra gente... Public Order. Tava aumentando a ordem pública daqui, mas já tá meio que boa, né? Eu vou esperar. Eu não vou upar isso, eu acho. Vamos esperar pra upar depois. As salinas... As salinas, a gente pode upar. E é isso que eu tenho de dinheiro. Vamos mandar esse povo lá pra Torunum. Depois de Torunum, ele já chega em Lugdunum, de boa, eu acho, no próximo turno. Aí eu vou ter 300 mil Bowls e 400 mil Catapultas. Quantas tretas tem? Eu tô em guerra só com duas, Fortune, que é uma facção que eu liberei e eu tive que atacar ela depois, porque eu cansei. E o Império Romano. Tô vendo aqui se eu consigo fazer comércio com alguém. Nossa, chance baixa de sucesso. Eles rejeitam o comércio comigo. Que lástima. Ó, o Matheus lembrou aqui que você tá com uma dívida comigo, hein? Não, eu não tô com dívida nenhuma. Eu paguei minhas dívidas. Eu sou... Eu pago todas as minhas dívidas. Sei não, hein? Eu já te paguei esses... Cara, eu tava te devendo 600, eu te paguei 1.200. Sei não, hein? Eu tenho provas. Eles não tem a Alemanha ajudando eles. Só vai, Helren. Pega a visão. Verdade, né? O Brave começou com essa história de pegar a visão. Não aguento mais ele falando, pega a visão, Helren. Pega a visão, pega a visão. Joga lá. Opa, agora dá pra dar retrain numa unidade minha. Vamos colocar esse da... Sim, Lu. Eu sou um Lannister. Agora eu tenho... Elite Nordic Warriors. Ah, esse cara... Bolado. Fortunia, manda um alô aqui pra mim no meu chat rapidinho. Nossa, eu falei que eu sou um Lannister e a... A LUN mandou lixo. Mas é, mano. Nossa, cara. Pô, Lannister? Quem merece, né? Nossa. Você gosta do Lannister? Não, cara. Não gosto de ninguém, não. Tô de boa. Targaryen é lixo também, Meg. Já foi bom. Hoje é de lixo. Você gosta de mim? Não, Brindinho. Nem um pouco. Deixe-os couturem antes de nós. Assim, vamos ferrar muito que eu tô pegando essa província aqui? Vou, porque os Lannister vão bater em mim primeiro. Tô pegando o ferro, né? É só falar que não. Tem mod de Total War Medieval de Game of Thrones, né? Com certeza. Todos os jogos do mundo tem mod do Game of Thrones e do Senhor dos Anéis. Qualquer jogo. Fale qualquer jogo e procura o que você vai achar. Pois é. Nossa, ainda pra avaliar, teve a rebeliãozinha ali, né? Que eu falei que não tava nem aí pra ela. Brotou. Pô, que não tava nem aí? Eu falo, beleza, vamos ver então. Vamos ver então no segundo turno de rebelião, eu com 379 mil soldados. Vamos, vamos! Ah, legal esse... Nordic Warriors é a unidade que o meu guarda-costas usa. Do general. Porra. Então agora tem um monte de generais. Guarda-costas. Ah, coloca aqui e aqui. Tá, eu tô demolendo aqui, agora eu tenho acesso a... Óleo... Óleo de oliva, não. É. Azeite. Olive Oil. Azeite. Sim. Ou só óleo, né? Porque eles não tinham óleo de outras coisas. É. Azeite. Azeite começa a espalhar a palavra aqui. O negócio tá feio. Cristianismo ariano aqui tá... Estouradaço. Os juts. Os juts. Estão lá na cartago nova, lembra? Sim. Os juts, eu não sei o que eles estão fazendo aqui. Eles pensaram, velho, vamos... Eles estão com três exércitos ali, então vamos lá. Agora se faltar a Ravenna, eu vou ter o primeiro jovem titã. O jovem titã é nossa, aquela torre em T. Vou construir ele, inclusive. Eu vou... Eu vou... Comércio... Ninguém mais quer nada comigo. Então só mexer minha frota aqui pra... Eu tô em guerra com os alamanos ainda, mas eu, tipo, só tô em guerra. Você sabe que eles estão do lado, mas você tá pegando, né? Sim. Eu acho que vou acabar pegando ele com a tropa de Lug do NUM. Pra pegar o ferro. Aproveitar pra ter mais um recurso, né? Hum... Tem menos gente na cidade aqui de Reg. Vamos ver se eu atacar no próximo turno. Qual cidade você vai atacar? Reg, um lá no dedão da Itália. Tá no dedão, pô. Sim. Pior que é. Tem o dedão da Itália, tem a bola que ela tá chutando, né? Isso. Mas no caso é o dedão Cadê mod de Srs. Anéis no LoL? É, aí ele te pegou Refutado Fui totalmente refutado Bom, mas todo mundo sabe que o Dota é melhor Porque tem skin do Warhammer Tentei jogar Dota, aquele diazinho E aí, conta aí como foi essas aventuras Cara, peripécias Apenas Você jogou o que? Casual normal? Eu apertei o botão de jogar Você tava jogando com player ou era bot? Cara, eu acho que era player Mas tava muito ruim Tá vendo que você tava jogando errado? Oi? Alguém te xingou que você tava jogando errado? Não sei Ninguém falou nada Tinha uns chines jogando comigo Oxi É sério? Tinha uns chines jogando comigo Compreensível, eu tenho um bom dia Tá Passa minha tropa aqui Eu falei que eu ia... Que eu ia avançar com ela lá pra baixo Mas eu vou pegar Tentar pegar o Kitorum aqui Só pra... Pra me ferrar mais um pouquinho, né? Tem mais um front com eles Cara, pior que é isso mesmo Eles tão em guerra Será? Alavanos tão em guerra com... Tá difícil aí, Lego Caramba, todo dia uma derrota, velho Uma vitória não deu Vamos caminhando e andando aqui Com muita calma Tem uma cidade aqui Achei Achei a minha Tem nessa cidade Tem uma guarniçãozinha boa De Germanic Spearmans Germanic Warbands Archers E tem uma tropa com 9 Eu acho que dá Minha tropa tá bem legalzinha aqui, né? Tá, vamos ver primeiro aqui embaixo Vamos usar... Vamos usar as nossas torres de cerco, Zang Vamos Então vamos... Construction Cube não tem... Eu já tenho... Eu tenho uma torre de cerco... Ah não, tem duas Vamos... Fight de Battlefield Tá... Us... Você vai nascer daqui Você vai sair daqui da... Da esquerdinha Velho, eu vou invadir por aqui, eu acho Você ganha antes de eu chegar aí, bota fé É promissora invadir por aqui Sim, tem nem torre Uhum Vamos ver Por que que o meu... Não, não... Eu não quero que você... O meu general tá na... 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 Na torre Como é que eu faço pra ele sair dessa torre? Ah, João, você tá jogando sombras da guerra, mano Não, João, não Ainda mais o epílogo, João Cara, como é que eu faço pro meu general sair desse negócio? Tem um botão aí embaixo de largar a parada Drop Seed Equipment Drop Seed Equipment Boa Não, o epílogo é... não dá O epílogo é que você tá com o jogo inteiro O jogo é de modo divertido, velho Mas o epílogo... Tá Quebra tudo, velho Tem condições, não Vamos colocar vocês dois aqui E eu posso avançar mais perto do que tem ainda Pegar mais pra esquerda, só vai estar no alcance dessa torre aqui, ó Ah, eu posso invadir essa muralha aqui, que não tem nada nela Toda essa região aqui não tem nada A partir daqui tem o alcance da torre ali Nossa, aqui tá muito de boa Dá pra invadir por aqui e pegar... Pegar a muralha ainda Deixar alguém lá? Deixei Acho que aqui tá bom Aqui eu acho que eles não vão sair, né? Pra me empurrar Vamos ver Não, acho que não Tá, eu vou iniciar a batalha e vou te dar todo o reforço ali, tá? Ok Combinatense Spears As reforçamentos estão chegando Aham, eu vi Primeiro tiro E a deles também acertou você Boa Nossa, a deles é perifra, hein, mira Eu tô dando as tropas pra você e nem via Ela deu quatro tios, acertou três Cinco tios, acertou mais um Seis tios, acertou Nossa Errou Ah, alguém tava empurrando a torre ainda então Acertou Ah Que que tá bugado? Acertou Não, eu falei que pelo menos não é bugado Ah 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 Essa aqui é também melhor que a minha. Cara, eu acho o Atila bem divertido, os bugs que acontecem aí você viu, é engraçado, não é coisa que não dá pra jogar, tá ligado? Agora o Hellen pode confirmar aí que quando o remaster lá, a gente conseguiria usar o cerco, eu não quero falar sobre isso, os caras olhando pra escada e pra todos, caralho que coisa incrível que a gente construiu, olha ele. Ele tá lagado mais porque a gente tá jogando co-op, aí tem que synchronizar o jogo, aí depende da internet, do PC dos dois, o meu não é uma maravilha, mas se o PC aguentar ele com certeza vai estar mais de boa. O cerco nível Bannerlord, nem me fala disso, eu tô me segurando pra voltar a jogar Bannerlord pra ver como é que tá, mas tenho certeza que o cerco tá igual. Tá igual, tá igual. Meu, eu acho muito zoado, nossa. Um jogo massa pra caramba daquele lá com o cerco daquele, é... Eu não joguei muito Warband, é que eu conheci depois que abri o canal só. Me falaram do Warband, eu comprei Warband, joguei uns mods lá, achei ok, é um jogo mega datado de gráfico e tal, pegabilidade. Aí eu não sei o Bannerlord, eu falei, não, compra esse aqui, vai ser legal. Beleza. Peguei aqui, pá, pré-venda. Achei foda, falei, nossa, aqui tem potencial. Aí o cerco... me quebrou. Enquanto chegou uma vez de fazer cerco. Nossos homens fugam do campo da batalha. Isso é um desplazinho. Mas já faz um ano que tá em Early Access, né, definitivamente. Isso que é o triste. Tô precisando passar aqui, velho. Agora chegou os caras de machado, velho. Não é errado. Tô aqui assistindo um X1 de camarades. Perdeu. Perdi o quê? X1 aqui do velho. Meia hora tô tendo tapa. O cerco do Bannerlord Fortune consiste em você ter quatro torres de cerco, monte de escada, catapulto e caramba. No momento que você coloca uma escada que tem três escadas, os seus soldados vão usar uma delas. Se você colocar uma torre de cerco que também tem três escadas, eles vão usar, com sorte, duas. E quando você vê aqui, ó, quando a gente tá atacando, o que acontece quando você abre uma torre de cerco? Você tem tanta gente entrando pela torre de cerco que não tem que os caras segurar aqui a pressão, né, das unidades. que estão em todas as unidades. Só que a colisão do Bannerlord, do jeito que ela é feita, é o contrário. Os caras não tem colisão corporal. E eles entram na torre de cerco e batem você lá dentro, quando os caras estão subindo. É uma loucura, velho. Nossa, nossa, catapulto e cerco todo mundo ali, né, do Senhor. Você viu, né? Uhum. Eu vi. Bannerlord, o famoso, não mudou nada no Mountain Blade, exatamente. É isso que a gente tá falando, né, que o Bannerlord, o Mountain Blade Airband, ele tem a mesma dinâmica, cara, a mesma coisa. É como se os caras pegassem o Airband e falassem assim, ó, gente, agora é o Bannerlord. Sim. É, tem esse clipe famoso no meu canal também, que tem alguns especiais lá. Eu invadindo pelo portão, consegui usar o areia, a gente teve muita luta. Aí tinha um segundo portão que os caras tinham que quebrar na base da porrada, né, e eu mandei eles atacar. Aí os caras ficam parados, assim, olhando pro portão, enquanto tinha 30 arqueira em cima olhando e atirando fora de todo mundo. E os caras, ah, ok, tudo bem, não vou bater no portão, não vou esperar morrer aqui. 70% das baixas do cerco é pra fazer, de atacar o que você quer. É uma tristeza. Sim. O cerco do Bannerlord, ele, é aquilo que você falou, ele não tem tipo... Ele simplesmente não funciona, não tem muito o que falar, né. Não funciona, é batalha de... Aí vai no portão, hein. Até dá pra brincar. Não é uma maravilha também, mas dá pra brincar. Mas dá de cerco, é falta de colisão que tem de corpo, velho, deixando os caras ficarem sem entidades... Porta nosso, porta nosso. Boa. Deixando os caras ficarem sem entidades brigando no mesmo lugar, não tem como. Ainda mais você, jogador que tá lá lutando no meio também, só se você for o MD pro player, Toma um hit e vou jogando o Warband e o Bannerlord, você consegue sobreviver com as 100 entidades no mesmo lugar. Sim. Não. Certo. Vê que pra morrer! Guadalupe... Agora! Não! Que pavela! Será desfrutado! Que, no! Lá! Não estou tão esperançoso não, e Frigg, porque já passou um ano de Early Access e não mudou qual Quase nada, era só sempre small fix, small fix. Tem aquele bug que eu mostrei pra vocês da última vez lá, que não foi arrumado, aquele que... Eu começo o jogo, eu vou lá e faço uma... É, ataco um nobre, por exemplo. Eu tipo, eu roubo tudo de comacia, né, barter lá, negociação. Aí eu vou lá, ataco um nobre. Aí depois eu vou lá, nesse mesmo nobre, peço desculpas, e eu consigo pedir todo o dinheiro dele, todas as terras que ele tiver, e ele aceita. Sim. Então, tipo, isso não tá arrumado, nem o negócio que quebra o jogo. Também até hoje não tem aquele modo... Sandbox, né, pra você já poder começar jogando com o seu endo, tem que fazer aquelas merda de main quest. É um saco. Oh, ataca pra puta deles aqui. O jogo em si, ele é da hora, né. O problema dele é que os caras não deram atenção suficiente no joguinho. Eles lançaram o dois... E só. Olha os fogos indo lá. O pior é que esse é um negócio que eu gostava muito do... Quando jogaram o Shiver, lá, que você também viu bastante, você falou. Que tem mapa que tem torre de círculo, embora a galera não use. Eu achava foda se acontecesse de usar alguém uma vez, porque ia ser muito útil. Nossa, tem uns maluco vindo pela direita aqui, ó. Tem que pegar uma arqueira, viu? Entendido! Você tem ospiais? Quem é o host e quem tem todas as leisinhas de rapazes pro outro? Que nem os jogos Lopradox? Como assim? Nesse daqui não? Ih, pergou fogo e vegetação, é esse fodeu. Uhum. Isso aqui não, né, Zang? Isso, você tem os DLC, não importa, né? Tipo... Você vai precisar jogar com o que você tem os DLC. Não afeta nada o você ter e o host não. O que você tem o que você tem o que você tem o que você tem? Ó, o mestre do bichinho aqui, ó. Que bichinho? Vai direitinho ali. Porque tem um maluco ali que tá cavando com ele. Quando você consegue ver as facções no mapa, você não é só poder jogar com elas. Você não vai ter as DLCs, no caso. Mas eu sou ousado, eu já estou indo lá no general. Nossa, minha FPS deu uma queda aqui brusca, hein? Os espíritos! Os espíritos! Nós procuramos para o sangue e batalhamos! Só um pouco. Mova-se! Não vai dar, porque não vai nessa poa! Confia em seus homens daí. Eles falaram que eles vão morrer, mas eles vão levar o general. Eu escutei as conversas. Eles falaram For Honor? Não. Se falaram, não deu pra ouvir. Oi? Se falaram, não deu pra ouvir. Tentar te ajudar com esses parceiros aqui, ó. Vamos ver. Ixi, você acha que a Blizzard vai ter a cara de pau de arrumar o Forge? Não vai nada. Estão nem aí. Esperaram que eles fossem apanhar, mas não que eles não fossem matar dois do cara. Estão matando até isso. Agora sim, eu confio. Cagaram, eles devem estar pensando em Overwatch 2 agora. Conquise um no crack, mesmo jogo. Cagaram! Cagaram! Nós vamos matar todos! O ponto de vitória vai ser nosso! Cagaram! 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 Está chegando! Cagaram! Da superfície! Não é mesmo! Nósunguemos comia à volumes da luta! Tivésia! Ele tem que defender os foguetes não de Almighty! Por favor! Com o machado As unidades inimigas voltaram para a batalha Você tem os espios? Os cachorros montam no cara, dá só um tapa Será que esses crossbow vão dar friendly fire? Com certeza Vamos ver Caraca, veio um tiro de aquele que agora não acaba lá de dois Passou parado Olha os cachorros chegando Os cachorros estão mortos Ae boa Puta era o meu general Se era eu ia traidor Seria muito ruim No final da batalha Eu não consigo terminar porque Ah tem os cavalos dele Os arqueiros dele Pronto Ae boa 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 Eu vou fazer aqui uma emboscada neles, na real. Da onde? Nessa cidade que tem ferro aqui. Se duvidar que você quer atacar, eu vou tentar fazer uma emboscada. Tem esse ambush. Tá, vamos pra aqui. Moral mais 3 contra Romanos é bem interessante, né? Nossa, aqui eu tinha que dar um jeito de recrutar mais tropa aqui, porque aqui tá feio o bagulho. Já posso recrutar Celtic Axe Warriors. Ah, eu posso dar upgrade, se duvidar também. Aqui, ó. Vamos dar upgrade nesse cara. Aqui não posso. Tudo 2. Vamos fazer mais uns desses daqui. Aproveitar que a gente vai ficar uns 2 turnos paradinhos, né? Recuperando tropa. Boa. Os caras estão tentando me assassinar ali, bicho. Ô, louco. O que eu fiz? Só peguei duas cidades, os caras já querem me matar, velho. Que absurdo, né? Você nem tá invadindo, colocando a bota de Roma. Nada a ver isso aí, velho. O geral também vai atrasar você. Isso vai dar certo. Deu certo. Poderia ali pilhar o Mediolano, pra tirar uma grana deles. Deixa eu ver que level tá ali. Level 3. Level 3. Só que depois eles iriam pra Verona pra me pegar. Mas eles já vão vir de qualquer jeito. Faz um poço aqui. Ah, vamos lá. Amigão. Vendeu o dinheiro. Nossa, essa cidade aí, pior que tá boa também, pra eu pegar, hein? Level 3. Uhum. Agora 2, né, cara? Quero nem ver quanto que é pra convertência de level 3. Não quero nem imaginar. 3.900 de saco, velho. Boa. Delícia. O boi que você atacando aí, eles têm que, de certa forma, Dividir as forças, né? Tem dois exércitos aqui comigo, tá vendo? É. Uhum. Aqui comigo tem, eu acho, só o exército ali que tá indo de gênero. Tá vendo? Era aquele exército que desceu. Lembra que eu pensei que eles iam atacar minha capital? O que você falou? Sim, eu tava contando com esse aí também. Ah, você tá contando com ele? Eu tô vendo o exército de Fiorentina, Fiorentina. Isso só. Fiorentina de Jesus. Sim. Vamos ver se dá certo essa cidade aqui, tá melhor que a outra lá, hein? Ixi, danado. Vamos matar minha frota, talvez dá certo? Eu confio. 52,5% pra gente. Fã. Vergonha, 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 vergonha. Tem que dar uma volta, meu lord. Triste. Tem que dar uma volta pela bola. Nossa, vai ter que passar a bola. Não dá pra ir parar ainda, que é muito caro. Como é que tá a fertilidade aqui? Cinco, ó, louco. Tá, faz isso aqui então, porque dá mais dinheiro. Aí, aqui em cima, eu ia fazer um poço. Dois turnos pra terminar de recrutar, ó, de converter. Como eu posso ser de assistência? Você pode colocar aqui. É, bloqueio não faz nada não, Ifrit, nesse aqui. Não dá pra você dar aterição na cidade, só que o bloqueio. Você só bloqueia o... Vira exército de fora pela água, ou sai exército da cidade pela água. Mas não ajuda em nada. E tirar o suprimento dos caras. No próximo turno, eu tenho que tacar a ravena, porque... Nesse não vai dar. Eu queria passar um spike na minha carinha. Deixa eu fazer essa até qualquer fim. Passa dois spikes, mano, e pega... Esses dois aqui. Pra ajudar na defesa. Porra, agora que eu tô vendo no mapa aqui, você tá cheio de cidade, hein, cara. Pois é. Eu preciso de dinheiro pra desenvolver elas. É o que tá difícil. Warriors old. Tem uma, duas, três, quatro, cinco regiões. Regiões tem 16. Não, eu tô falando da... De estado, né? Estado. Quando você completa, né, os três e tal. A província tem o quatro. Não, tem cinco, pelo jeito. Um, dois, três, quatro, cinco. Quatro? É. Porque a minha do começo lá, eu não... Não tenho ela inteira. Ah, você não tem ela inteira. Na verdade, faltam os ângulos ali, né? É. Malditos ângulos. Filha, você não tá fazendo só... É, você não tá. Por que você não tá fazendo só só só? Espalha a palavra. Agora sim. Você tem quantas regiões? 16? 16. Tenho 14. Uma 17 aqui com Ravena depois. Os alamandos não se moveram. Vou tacar eles com os dois exércitos ali. Pra evitar problemas. Com o povoado pequeno eles não conseguem recrutar nada, mas é bom se livrar deles. É. Acho que é bom mesmo. Eita. O cara de Genova ali não sabe o que faz da vida dele. Foi, voltou, foi, voltou, mas não era nem o turno dele. Por que que ele andou no turno do outro? Ih, rapaz, chegou uma galera aqui, hein? Onde? Ali lá, embaixo de Mediolanum, Mediolanum. Ah, sim. Você tem que botar uma frota aí nessa Narbo. Você pegou a Zer, você tá vindo de Ajax. Uhum. Avatar é um desenho muito bom, é muito bom. Até hoje não assiste a Lenda de Coa, nem tanto. Ah lá, pendente. Essa semana eu tava assistindo aquele Invincible da Amazon, muito bom, velho. Não assisti ainda. Bem divertido. Você achou aquela The Boys? Ih, rapaz. Tem um outro exército dele aqui embaixo, que eu não via. Fiorentia? Não, ali, ó. Eu tô atacando os Alamanos. Ah. É. Mas tá forte? Os dois estão na metade? É, só que com esse exército eu não consigo. Vou tentar entrar com as catapultas que estão aqui, ó. Deu. Meio a meio ainda. Caralho. Pra dar um auto-ataque. Chegou o full stack aí, tá meio a meio. Tá. Uhum. É porque é full stack mais ou menos, né? Pô, tem seis... Seis catapultos de arqueiro. Pronto, agora vai, eu acho. Nossa, ele ainda pega ali embaixo, acredita? A hora da cidade é bem grande. Meio a meio ainda, cara. Pô, eu acho que você devia... Eu acho que eu vou tentar dar um auto. Eu acho que você devia ir lá assistir as seis catapultas atirando. Você vê que ela tá no reforço, até chegar ela pra atirar. Então... Eu acho que eu vou dar um auto-ataque aqui, vamos ver o que que vai dar. Qualquer coisa, take dois. Pode ser? Pô. Se eu perder muita coisa aqui... Vou mudar balança ali. Acho que vai dar boa. É, levei uma cabeçada ali, que eu não gostei daquela cabeçada ali, hein? Nossa, tá aqui o cara não... Cacepadas. Ih, rapaz. Não perdi nada. A porra? Cara, perder é quando morre. Livre d'água é o primeiro, né, Ifrit? Subjulgar, saquear... Ocupar... Acho que eu vou ocupar por causa do ferro. Nossa, loot e ocupar, hein? Seis mil oitocentos e sessenta e sete. Ih... E aí, Neurinho? O que o seu coração diz? Que eu só vou ocupar. Será? Uhum. Ah, eu cliquei? Por que que o jogo não foi? Foi. Eu achei que isso ia ser saqueado, cara. Não, não. Vamos reparar aqui. Não, ia ser mal cansativo, Ifrit. Esperar seis catapultas andarem até o campo de batalha lá, pra elas pegarem o alcance. E aí sim, ver o espetáculo delas atirando. Se não... Vai ser esse catapulta atirando, meu. Não tem como não matar alguém. Sim. Vou colocar essas tropas mais pra trás ali, pra sei lá. Se bem que elas vão ser... Qualquer coisa, elas vão ser... Vão ser dadas aí em circle e tudo mais. Quero fazer o sorteio. Verdade, Brilho. Até esqueci desse sorteio aí. A gente deixa pra amanhã mesmo. Imediatamente. Vamos deixar pra amanhã no começo da live? Faça imediatamente. Não, amanhã. Daí eu obrigo eles a entroarem na live, entendeu? Amanhã é daqui a um minuto. Amanhã que... Depois das seis horas da manhã. Da manhã? É, depois das seis horas da manhã. Caramba, até lá que tão cedo assim. Não, tô falando que a partir das seis horas da manhã já é possível que tenha um sorteio. Ah, tá. Cara, você tá me deixando em maus dançóis, cara. Vamos lá para a batalha! Pô, se ela errar todos os tiros, mesmo que seis catapultas, que tem quatro entidades cada uma. É quatro, né? Uhum. Seis catapultas, quatro entidades cada uma. São vinte e quatro catapultas atirando. Pelo menos um tiro tem que acertar, velho. Não é possível. Se eu coloquei algum mod de seis catapultas, eu ganho a gente ter feito isso. Eu não faria isso. Eu tô tentando... Footstorage, Fields. Ganhar mais dinheiro, acho que eu vou fazer com Fields, hein? Carpinteiro também é da hora, né? Mas dá menos. Vamos ver o que que tá mais aqui, ó. Um mil e duzentos bonecrafter. Tá, vamos primeiro pôr pelos artesãos. Trader the Pot vamos colocar aqui também. Ganhar mais dinheiro por turno, porque eu tô ganhando pouco, né? Bom dia, eu cheguei. Vou aumentar minha comida na região, porque também vai ficar ruim. Aqui embaixo eu precisava aumentar urgentemente os nossos... Os Dig Sanitation mais cinco. Mas é só pra esta região, né? Tem que aumentar comida aqui também. Food mais quarenta, food mais oitenta. Sim, sim. A de cima aqui é focada... É totalmente dinheiro, ô Levi. É onde dá toda a minha grana. O dinheiro do império vindo lá. Aqui eu tô recrutando. Aqui eu peguei. Beleza, beleza. Marca no mapa aí, só pra testar um negócio nessa região que você falou agora. Oi? Marca no mapa nessa região que você falou que dá dinheiro só pra testar um negócio agora. Aqui, ó. No ouro aqui, ó. O ouro do dinheiro, tá vendo? Vou ali testar um negócio. Pode ir lá. O cara quer casar. Sorteia pra mim. Vai continuar sendo sorteio, só que eu ganhador. Não. É pra casar, meu querido. Casa e seja feliz. Quem casou? Dá um bom nome para o império ou uma raça no Estelares. Os caranguistas. Você pode fazer os caranguistas ou os carcanistas. Caranguistas são os adeptos à religião do caranguismo, né? Obviamente isso tava claro. E o carcanista são os carniceiros, os das carcaças. O que você achou? Não é meio ruim, né? Mas é o que eu uso, cara. Muito estranho de adotar os generais. Faz parte da vida. Tipo, do nada, né, cara? Você fala, cara, você quer ser adotado? Você quer um pai, hein? Você é meu filho. Um maluco, um cliente, você quer ter um pai, cara? E agora, ir pra Ravenna. Matar o exército que tá em Fiorentia. São muitas perguntas. É o sono, Levi, é o sono. Acho que vou fazer esse turn aqui também e já vou avivir, hein, velho. Então, podemos fazer. Meu barco é meio bom, né, velho? Vamos terminar no começo do meu, então, pra ver se eles fazem alguma coisa? Sim. Velho, eu acho que a gente falou aqui no próximo, na próxima live, na última live, né? Na passada, a gente estaria invadindo Roma, quase. Ué, eu tô do lado, cara. Eu vou morrer, esse barco vai morrer. O atual imperador deles, que é uma frota, vai estar ali embaixo. Onde? Eu não consigo ver, eu acho. Na bolinha. Ah, dá pra ver lá, aham. Apareceu bem na hora que acabou o movimento. Que bom, né? Muito. É, eu acho que... Qual é o nome do seu general aqui? O Grekar Dragonship, né, que é o nome do... Do... Da unidade, do navio. O Serdic. O Serdic vai de base. Da Bignetic do navio. Vai de base. Ele foi dar o olé na bola. Acontece. Eu consegui escutar o Surprise, motherfucker. Eu tô realmente tão doido de onde que eu vou. Se eu for pra Fiorenti apanhar, Os dois exércitos de Gênero vão querer vir aqui me pegar. Se eu for pra Vane pegar a cidade, eles vão pra Verona e pegar essa cidade. Só que o que você faz? Espera eu... Espero eu atacar Mediolano. Eu vou, eu acho que, devastar ela. Na verdade, não vale a pena devastar, né? Não. Eu vou pegar Mediolano aqui. Aí, pelo menos, esses dois exércitos, eles ficam meio que cercados pelos meus. Entendeu? Aí, pelo menos, eles vão ter que dividir mais ainda as tropas. Vai ficar uma pra você. Essas duas aqui, eu acho que eu aguento. Eu acho que vou pra... Pra Ravenna e deixo um em cada cidade defender. Teoricamente, eu tenho um exército aqui deles. Que alcança. Você sai daqui. Vem aqui, rapidinho. Opa, boa. Tem alguma coisa aí? Do jogo embaixo da sua câmera? Não. Tem o menu, tem o chat, tem o enciclopédia. Os urnos ainda estão aqui, saqueando a minha... Minha renda. Sério? Onde é que eles estão? Estão aqui, passando. Assim. Que bom. Que isso? Vou atirar... Esse aqui de... Religião é interessante fazer. Os urnos, eles sempre ficam em ordem? Sim. Prontos para a batalha! Roma cai hoje ou amanhã? Cara, eu acho que na próxima gameplay de co-op, né? Não sei quando que vai ser, mas acho que talvez na próxima gameplay. Eu tô vizinho de... Oi? Eu tô vizinho de Roma. É. E eu tô me enrolando aqui, na verdade, porque... Sei lá, cara. Eu acho que eu tô com pouco exército. Eu tô com muito dinheiro, focando muito em economia e com pouco exército. O Zang tem muito mais exército que eu, acho. Tem três. É, eu tô totalmente mais ou menos, então igual. Na verdade, eu tenho uma mais do que você, ó. Contando com o meu exército misto ali, de... Meu exército louco dos balestreiros. Caiu depois dos comerciais, sim. Cadê a Luftwaffe? Não... Ela caiu por aqui, ó. Tá por aqui, assim, ó. O QG dela. No meio da floresta. Cadê a Luftwaffe? Tá, acho que é isso. O Yvred falou que tá muito fácil o jogo. Você viu? O maluco. Pior que agora, eu acho... Sabe o que que quebrou bastante eles? Esses malucos aqui dos Jutes invadindo eles aqui na região. Todo mundo, né? Assim. Você consegue jogar com o Zunos forte. Esse aí não é dessa época aqui, não, velho. A palavra aqui não pode ser nomeada. É, não é daqui, não. É outra época, mais pra frente. Só no medieval. Sim. É em 1200, mais ou menos, né? A invasão deles. 1200 e qualquer coisa. Depois os Timurid. Eu lembro que por causa do nome deles, por causa dos elefantes. Que é um traumatizeiro. Sim. Você passa na primeira invasão, mas fala, putz, que alívio, né, velho? Olha só, não aguentava mais, assim, 57 de cavaleiro arqueiro atirando em mim. Aí eles falam, beleza, a gente tem elefantes agora. Eu tô muito ansioso pra saber o que que eles vão fazer aqui, velho. É por aí, Fortune. Isso, 1200. 1200. Pelo menos no... Não sei o que, a 3 é mais ou menos nesse... Não sei o que você recua. Corra, barquinho, corra. O teu barco lá embaixo, mete a fuga, vai, garoto. Meteu a fuga? Ele vai alcançar. Ai, não. Não. Foi. Cara, dá pra tentar lutar, hein? Danado, o dele é frota também. Ah, nossa. Adeus, Marco. Se a gente tivesse atacado o caralho, a gente tivesse full, dá. Sobreviveu ainda. Não, vai sumir. Segunda vez que tá sendo atacado. Sobreviveu no mar. Afundou. E assim a bola foi colonizada. Se bem que já tem Siracusa na ira, foi lá pra caralho. A África declarou a guerra em mim. É o quê? Vai brigar com Juts. Os Juts estão na Espanha ali. Assim. É, tem que aceitar, né? Não tem muito o que fazer. Nada aconteceu. Nada aconteceu feijoada. Vamos deixar pra próxima, Zang? Vamos salvar aí que... Olha, olha essa cidade de Geno aqui. Tô vendo. Já é o quarto exército. É o outro aqui ainda. Eu vou ter problemas, eu acho, hein? É, amiguinho. Terei problemas. Acho que eu faço aqui, velho. Agarradinho lado a lado. É o quê? A gente com seus exércitos agarradinho lado a lado pra não ter problema. Eu vou... Eu vou sair daqui. Vou abandonar todas essas cidades que eu peguei aqui que você acha. Pode ser também. Vamos falar, cara, vocês querem tanto essas cidades aí? Pega, tó. É, Ifrit. Se você mexer um músculo, você está morto. Nessa situação. Sim. Salvei o jogo aqui, Zang. Zang, brigadão aí pelo jogo, cara. Foi muito da hora. Vamos ver se no próximo a gente acaba chegando em Roma. Eu vou fazer aqui em Narbo. Eu vou acabar fazendo uma frota aqui que eu tô... Eles estão passando com muita tropa de Ajax pra lá, né? Ah, tem que tirar essas ilhas dele aí. É. Também pra ter visão da água. Eu vou tentar recrutar aqui. É, Flitch. Tô dando uma olhada aqui sem salvar, só pra ver o que eu posso recrutar aqui. Arqueiro, catapulta e espada. Tá bom, né? É o que tem pra hoje. É. Quando sai o X1 aqui, X1, cara. Isso aqui é um co-op. É um cooperativo sem perder a amizade, cara. A gente pode matar o general um do outro. É de boa. Né? Não. Sim. Nós temos quatro exércitos dos Zunos aqui. Oi? Quatro exércitos dos Zunos do meu lado. Eu tô vendo aqui teu jogo. Você tá sendo... Você vai se exprimindo ali. Será que eles te atacam? Ainda não mostraram a intenção, não. Mas quando mostrar também, deu ruim, né? Provavelmente. Se não tiver nenhum exército nas cidades ali, eu perco. Mas se eu tiver exército ali, eu perco. Sim. Sim.